Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, sou o professor Carlos Palha, de Química, e estou aqui agora para vocês, para resolver umas questõezinhas de Química Geral, voltadas ao Enem, fechado? Vamos lá, né? Falar um pouquinho de tabela, vamos falar um pouquinho de ligações, vamos falar um pouquinho de funções. Galera, olha só, a água do mar pode ser fonte de materiais utilizados pelo ser humano, como exemplificados no esquema para baixo. Água do mar, fonte de cloreto de sódio, opa, NaCl, cloreto de sódio, beleza? Fonte de soda cáustica, soda cáustica, principal constituinte hidróxido de sódio, NaOH, cloreto de sódio é fonte de cloro, aí eu vou colocar o cloro ativo, o cloro gasoso, certo? Opa, aqui, junto à soda cáustica, vão formar hipoclorito de sódio, é um sal de cloro, tá? Presente na água sanitária, né? Presente naquelas soluções que fazem tratamento de piscina, tá? Então, muito cuidado, porque quando a gente lê lá, vende-se cloro, a gente não está comprando isso, isso aqui é um gás até tóxico, tá? Um cheiro forte, né? É, pessoal, a gente está comprando, na realidade, hipoclorito de sódio, uma solução de um sal de cloro, tudo bem? Beleza, né? Cloreto de sódio também vai formar carbonato de sódio, tá? Carbonato de sódio, e esse carbonato vai formar o bicarbonato de sódio, ok? Tranquilo, vai dar origem a esse bicarbonato. Mas, enfim, né? A questão só bate um papo com vocês aqui, e é mais a título de experiência, né? De conhecimento de prática aí a questão, tá? Galera, olha só o que ele vem falando. Os materiais 1, 2, 3 e 4 existem como principal constituinte ativo de produtos de uso rotineiro. A alternativa que associa corretamente a água sanitária, fermento em pó e solução fisiológica com os materiais obtidos na água do mar é... Galera, olha só, ele está falando ali, tá? Quem é o fermento em pó? Quem é a solução fisiológica? A água sanitária. Opa, água sanitária, principal composto da água sanitária, hipoclorito de sódio. Então, a água sanitária seria aqui, na realidade, a substância 3. Perfeito? Fermento em pó, pessoal, fermento em pó, né? Opa, fermento em pó é, pessoal, bicarbonato de sódio. Fermento em pó é formado também por bicarbonato de sódio, é o principal constituinte do fermento em pó, certo? Então, a gente tem ali a substância 4. Opa, e assim a gente já encontra a nossa resposta, tá? 1, solução fisiológica, sorio fisiológico. Aqueles que, né, usam lente e lavam aquela lente de contato com sorio fisiológico, de repente tem mais facilidade para resolver essa questão, porque de repente, algum momento você leu aquele rótulo e viu lá, né, sorio fisiológico é solução de cloreto de sódio numa concentração 0,9%, né, massa por volume. Tem 0,9 gramas de cloreto de sódio para cada 100%, certo? 100 ml daquela tua mistura. Perfeito? Então, você precisava, pelo menos, tá? Ter o conhecimento de duas delas, né? Se você sabe que a solução fisiológica é cloreto de sódio, você fica em dúvida entre a C e a D. E aí, poxa, o hipoclorito vai ser o quê? O hipoclorito não vai ser a soda cáustica, né? A água sanitária não vai ser a soda cáustica, certo? Perfeito? Então, bate aí com o gabarito da letra C, mas é uma questão mais a título de experiência de vida aí no caso, tá? Mais a título de curiosidade de informações comerciais mesmo, ok? Tranquilo? Vamos dar sequência, né? Pessoal, um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias, tá? Aquele material particulado na atmosfera que vai embora, certo? É o dióxido de enxofre. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente. Chuva ácida, tá? Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras. Monumento do Itamaraty, Brasília, mármore. Opa, principal constituinte do mármore, gente. CaCO3, carbonato de cálcio. Um sal, carbonato de cálcio. Esculturas do Aleijadinho, Minas Gerais. Pedra e sabão contém carbonato de cálcio, beleza? Mesmo princípio, mesma substância. Grades de ferro ou alumínio de edifícios, beleza, né? Vamos continuar lendo. Olha só, a chuva ácida pode ocorrer em? Pode ocorrer em um, em dois, em um, dois e três, em dois e três. Pessoal, na realidade, a chuva ácida pode agir em cima de tudo isso ali, tá? Agora vamos bater um papo aqui, né? Opa, eu tenho o material particular do SO2, o enxofre, que tá, né, sendo queimado, tá gerando SO2 pra atmosfera. Esse SO2 na atmosfera continua sendo oxidado. E aí, ele vai gerar um SO3, que é um trióxido de enxofre, anidrido sulfúrico, beleza? O dióxido de enxofre é um anidrido, né, sulfuroso. Anidrido é uma classificação de um óxido ácido. Óxidos ácidos são compostos binários, aonde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e podem ser formados por ametais, que no caso aqui é um enxofre, por metais com óxido 5, 6 ou 7. Perfeito? Ok? Óxidos ácidos, por definição, são aqueles que reagem com água para formar ácidos. E reações, pessoal, que a gente diz que são reações de adição ou síntese. Nesse caso, seria uma síntese parcial, por quê? Basta que um dos reagentes já seja uma substância composta, que eu tenha uma síntese parcial. Mas então, o SO2 foi pra atmosfera, em contato com o oxigênio, continuou oxidando, virou SO3. Quando choveu, a água da chuva carriou esse material particulado, o óxido é um óxido ácido, em contato com essa água, forma um ácido. Daí vem a ideia de chuva ácida. Quando você tem, né, metais como, por exemplo, o alumínio em contato com o ácido, o que que vai acontecer, pessoal? Uma reação conhecida como reação de simples troca ou deslocamento. Quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando outra substância composta e formando outra substância simples. Nesse caso, galera, o alumínio, por ser mais reativo, ter maior tendência a oxidar, desloca o hidrogênio. O hidrogênio fica sozinho, vira uma substância simples, é reduzido, e o alumínio se combina aqui com o ânion, já que o alumínio, quando se combina, ele passa a ser um cátion. É um metal bastante elétrico positivo, certo? Essa reação não está balanceada, mas eu vou balancear, vou botar três de sulfato aqui, beleza? Vou ficar com dois de alumínio aqui, e aí eu tendo seis hidrogênios, vou botar três aqui, perfeito? Ok? Então, aquela grade de alumínio, aquela grade de ferro, aquele metal foi oxidado, foi corroído pelo ácido da chuva ácida, perfeito? Se você tem, né, um monumento que tem carbonato de cálcio, uma substância composta em contato com outra substância composta, né, ácido sulfúrico formado através da oxidação dos anidridos, ou melhor, da hidratação dos anidridos, tá? Pessoal, você tem duas substâncias compostas, o que vai acontecer aqui é uma reação de dupla troca. Eu vou formar sulfato de cálcio, o cátion aqui, vai se combinar o ânion aqui, e vou formar ácido carbônico, que pode se decompor em água e CO2, beleza? Ou seja, se eu tenho mármore, esse mármore vai reagir, vai ser consumido, né, com o ácido da chuva ácida, certo? Então, ali, o ácido vai agir em cima de tudo, né? A resposta, então, galera, é a letra E. Ok? Beleza? Vamos fazer mais umazinha. Pessoal, com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que, primeiro, as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Verdade, certo? Beleza? Se você tem o pH muito baixo e uma chuva ácida, não esquecendo a nossa faixa de pH, pessoal, ela varia de 0 até 14, passando pelo pH neutro, que é o 7, certo? Acima de 7, ele está básico ou alcalino. Ok? Lembra que a gente já viu um pouquinho disso lá no nosso bloquinho de equilíbrio químico. Abaixo de 7, ele está ácido. Então, uma chuva ácida vai fazer com que o pH da água do rio diminua. E aí, pode ser que acarrete aí, né, na mortandade de espécies marinhas aí, com alguns peixes, tá? E isso pode trazer problema para a calia alimentar. Beleza? Ok? As chuvas ácidas poderiam provocar a acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais? Perfeito, né? Às vezes o solo é tão ácido que tem problema, né, no tratamento, no crescimento dos vegetais. Aí, o que você tem que fazer? Um tratamento de calagem ali, de solo, para tudo bem, para reverter aquele processo, para dar uma neutralizada naquele ácido. Ok? Terceira, as chuvas ácidas causam danos se apresentarem um valor de pH maior do que o da água destilada. Galera, essa terceira está fora. A água destilada, a gente considera, embora não seja, considera uma água pura, tá? A água pura é deionizada, tridestilada. Água destilada, você vai considerá-la água pura, é neutra, né? E ela vai ter um pH a 7. Então, se a chuva ácida tiver um pH maior, a chuva não é ácida, a chuva vai ser o quê? Básica. Beleza? E aí, está fora essa terceira afirmativa. Então, dessas afirmativas, correto mesmo, só a primeira e a segunda. Certo? Questão aí de impacto ambiental, questão tranquila de se resolver. Fechado? Tá? Vamos seguir. Então, pessoal, vamos para mais essa daí, né? Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi, então, substituído pelo carvão mineral. Pessoal, ele quer evitar o desmatamento, então ele pega parte do carvão proveniente da vegetação, tá? E substitui por carvão mineral. Só que o carvão mineral, ele tem o maior teor de enxofre, certo? E esse enxofre vai ser queimado nos fornos e produzir dióxido de enxofre, que continua sendo oxidado, galera, e produz trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, material particulado na atmosfera, é carregado pela água da chuva e vai formar, gente, ácidos, né? Um óxido ácido hidratado forma ácido. Esse ácido aqui é o principal vilão da chuva ácida, é o ácido mais forte, né? Causador da chuva ácida. Tudo bem? Perfeito? Então você evita, né, desmatar para não utilizar tanto o carvão vegetal. Você substitui ele por um carvão mineral, mas aí você dá um tiro no pé. Por quê? Porque esse carvão mineral tem mais enxofre e aí vai gerar aquele ácido maior vilão da chuva ácida, né? O ácido mais forte de todos presentes na chuva ácida, certo? Então, olha só, entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das imediações, tais como a morte dos peixes, em função desse pH do riacho ter diminuído muito, certo? E dos vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água, do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão. Pessoal, da formação de ácido clorídico, HCl, né, do riacho a partir de produtos da combustão da água, combustão da água vai gerar HCl, diminuindo o pH, do acúmulo de elementos do riacho, tais como ferro, derivados do novo combustível utilizado. Galera, da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre, certo? Liberados na combustão. Beleza? Gabarito letra E. Olha só, pessoal, mais umazinha. O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são H2SO4, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, o HNO2SO4 e o HNO2SO3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis, né? Os óxidos de nitrogênio e enxofre vão gerar os ácidos formados por nitrogênio e enxofre, ok? Né? Óxidos, ácidos, tá? Nesse caso, ó, peguei, por exemplo, o anidrido nítrico e peguei o anidrido sulfuroso, tá? E quando eu hidrato óxidos ácidos, o que que eu vou formar, gente? Ácidos. Olha isso aqui, ó, H2SO3. Olha aqui esse daqui, pessoal. H2N2O6. Na realidade, HNO3. Perfeito? Tranquilo? E outros óxidos vão gerar esses outros ácidos aqui. Tudo bem? Perfeito? Enfim, a formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo do ácido. Beleza? Se eu tenho um ácido mais forte, eu vou decrescer mais o pH. Certo? Poxa, essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas as concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas da chuva? Galera, o negócio é o seguinte, considerando concentração idêntica, é o ideal. Por quê? Porque às vezes eu tenho um ácido forte, mas ele está tão diluído que um outro ácido, sendo mais fraco que ele, mas estando muito mais concentrado, vai causar danos maiores. Ok? Então, ele quer comparar a força dos ácidos, por isso ele bota todos na mesma concentração. Existem alguns parâmetros aí, como constante de equilíbrio de ácido, Ka, ou grau de ionização de ácidos, o alfa, que vão prever a força dos ácidos. Mas nesse caso a gente não tem nada, pessoal. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a força do ácido da seguinte forma. A gente vai fazer um esqueminha, número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Hidrogênios ligados a oxigênios na estrutura. Então, quando você tem esse valor, o resultado dessa diferença aqui for maior ou igual a 2, a gente tem ácidos fortes. Ok? Quando a gente tem um resultado igual a 1, nós temos ácidos moderados. Beleza? E se esse resultado é inferior a 1, nós temos ácidos fracos. Tá? Com exceção do H2CO3, que é um ácido fraco. Beleza? Pela regra aqui, ele deveria ser moderado. Então, ele quer saber os ácidos que vão causar maior prejuízo. Que vão dar origem a uma chuva mais ácida. Que vão levar o pH para mais baixo. Tudo bem? Tranquilo? Opa! 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Esse é forte, esse é moderado. 2, ou desculpa, 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Esse é forte, esse é moderado. Pessoal, H2SO4 é forte. HNO3 é forte. Tem algum outro aqui? HNO2 a gente já fez. H2SO3 já fizemos. H2SO4 já fizemos. HNO3 já fizemos. Esse daqui é fraco. Esse daqui é moderado. Então, os ácidos mais fortes estão na alternativa D. Ok? Quando você não tem parâmetro nenhum de constante, de grau de ionização, de concentração, nada para calcular o pH, galera, tu vai ter que sair por aí. Tá? Então, não esquece desse esqueminha. Fechado? Tranquilo? Vamos lá, né pessoal? Vamos dar sequência aí nas questõezinhas de química geral, química inorgânica voltadas para o ENEM. Ok? Olha só, o cadmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados, queimados, certo? Portanto, diferentemente da forma metálica, os íons cadmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir íons cálcio, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Tudo bem? Beleza. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Galera, raio é justamente a distância do núcleo, do centro do átomo, até a extremidade, camada de valência, camada mais externa, certo? Imagina só, eu vou pegar o átomo de sódio. Opa, o átomo de sódio, ele tem um número atômico 11. Ele tem 11 prótons e quando está neutro, 11 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica dos 11 elétrons, eu vou ter isso aqui, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Beleza? Pessoal, primeira camada eletrônica, o sódio apresenta 2 elétrons. Na segunda camada, ele apresenta 8 elétrons. Na terceira camada, ele apresenta 1 elétron. Perfeito? O raio seria a distância do núcleo até essa camada mais externa. Quando eu chego aqui nesse átomo, né, no estado fundamental, neutro e gasoso, e arranco um elétron dele, retiro um elétron dele, eu faço isso aplicando uma energia conhecida como energia ou potencial de ionização. capacidade para arrancar um elétron. E esse elétron, ele sai da última camada porque é o elétron que está mais distante do núcleo. É o elétron que está menos preso ao núcleo. E assim ele sai com mais facilidade. Certo? Imagina, então, quando eu tiro um elétron do sódio e passa a ter o íon sódio, eu passo a ter um íon só com duas camadas. O raio desse íon, a distância do núcleo até a extremidade, é muito menor do que aqui, porque ele tem uma camada eletrônica menos, certo? Então, sempre que você arranca elétrons, você vai diminuir o tamanho da espécie. Ó, 191 picômetros, 102 picômetros, certo? Certo? Diminuiu bastante? Diminuiu, porque perdeu uma camada eletrônica, tá? E mesmo que não perca uma camada, você vai ter o cátion com raio menor do que a espécie neutra. Porque quando você arranca um elétron, o núcleo está puxando com a mesma força um número menor de elétrons, que vão assim estar mais atraídos por esse núcleo, certo? Encurtando a distância, né? Dando uma comprimida na eletrosfera. Ok? Tranquilo? Tudo bem, pessoal. Agora, ele está falando que o cádmio pode substituir o cálcio, o cádmio mais 2, pode substituir o cálcio mais 2, ou pode também inibir enzimas ativadas pelo cátion zinco mais 2, certo? Poxa, por que o cádmio faz isso? Porque ele tem tamanho próximo, e assim ele pode ocupar o sítio que o outro ocupava, a região que o outro ocupava, se fixar naquela região, e ele tem carga igual, certo? Íons podem ser substituídos por outros com a mesma carga, perfeito? Então tá, vamos dar uma lida aí nas nossas alternativas. Pessoal, com base no texto, a toxicidade do cádmio, em sua forma iônica, é consequência desse elemento. Apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita a sua ligação com outros compostos. Pessoal, se eu comparar a energia de ionização do cádmio com o cálcio, o cálcio tem uma energia de ionização menor. Por que, galera? Porque o cálcio, ele perdendo elétrons, ele vai, perdendo 2 elétrons mais precisamente falando, ele vai atingir a configuração de um gás nobre mais próximo. Então, ele vai ficar estável perdendo 2 elétrons, certo? Tranquilo? Então, o cálcio tem uma energia de ionização mais baixa, tanto que ele quer perder esses 2 elétrons, tá? Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam? Não, né? A carga tem que ser a mesma, para que um íon possa substituir o outro, certo? Seja semelhante a ele de alguma forma, beleza? Possuir raio e carga relativamente próximos aos dos íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesse processo, beleza? Se o tamanho é próximo, se a carga é a mesma, um pode substituir o outro, ocupar um sítio, uma região onde esteja o outro, causando danos aí para a humanidade, ok? Beleza? Gabarito, letra C. Casa. Beleza? Beleza. 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 Beleza.